Não é possível, mano, cadê minha cadeira? Não é possível uma batalha dessa que você leu nesse título Ai, nossa, cortei, 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 nossa, cortou, cortou Hum, merda, raspei aqui, gente, desculpa Você não leu errado, basicamente me avisaram que teve uma batalha na vida real Que talvez seja real, que eu acredito que não seja real, não sei Entre Siren Cat e Cartoon Cat E aí tá a questão, quem é que ganha um bicho imenso Que tem uma cabeça de sirene, uma cabeça de repolho refogado com creme de pimenta Que é o nome que eu prefiro chamar ele, é melhor do que Siren Head Ou um gato que sei lá que é assassino Um gato que assassino ganha Um gato que ganha Eu pergunto pra eles Eu pergunto pra eles, vocês vão participar do meu vídeo? Porque se vocês não forem, não dá pra usar esse microfone Porque esse microfone aqui, ele pega só o que tá pertinho dele Então, oi gente, eu tô aqui perto Esse é minha Só sei que o que eu ia falar é que quando eu vou gravar com eles participando lá no fundo Eu preciso pôr a lapela, porque a lapela pega som de longe Agora esse aqui não, só pega o som de perto Ou eles têm que gritar, ou sei lá Enfim, Cartoon Cat vs Hiren Head Sem mais enrolações, vamos lá, vamos começar a assistir esse negócio Essa briga épica que disseram foi filmada Como eu já disse antes, eu sou um adulto Eu não acredito nessas coisas, tá bom? Mentira Eu particularmente sou um adulto e não acredito nessas coisas Não tenho medo de nada Vamos lá, eu vou reagir a essa briga épica Play, vamos ver como vai ser essa briga épica Até agora eu tô vendo um projeto de água Uns tubarão mais falsos que minha avó Minha avó não é falsa, porque eu ia falar mais falsa Minha avó é verdadeira Minha avó é falsa que a Carol Nuda Vamos ver Ó, o cara que avistou, tirou a máscara Agora me fala, porque ele tirou a máscara pra enxergar Ele tirou a máscara pra enxergar, ele tava com a máscara Olha só, só viu Ele tirou pra ele ter certeza, sabe, pra ele sentir o cheiro É igual quando você vai abaixar o volume É verdade Gente, às vezes eu tô dirigindo, aí tipo, a música tá muito alta no meu carro Aí tipo, eu quero enxergar melhor Aí eu vou lá e abaixo o som da música pra enxergar melhor Não, quando eu quero enxergar o que tá longe no carro Eu fico assim, mano, eu não tô enxergando aquilo, deixa eu abaixar o som Aí eu abaixo o som da música, não faz o menor sentido Igual ele tava com a máscara, pô, assim Deixa eu enxergar Tirou a máscara, agora ele enxerga Ó, meu cartonete work Deixa eu dar pra ver se esse é o carro É o Sarim Rose Sarim Red É o cabeça de repolho refogado com crime de pimenta Ah é, você vai gravar pro Story Vai gravar, vai gravar pro TikTok, certeza Eu não ia fazer não, ninguém ia acreditar, todo mundo ia falar que é mentira Que isso? É o gato Nada Então esse é o som que o Cartoon Cat faz, ouve Nossa, é o gato Cartoon Cat, ouve Ah, tô certo Ouve Ele tem que dar uma reboladinha Que isso? Ixi, tá ficando Meu Deus, meu Deus Olha Como os helicópteros chegam tão rápido, acabou de começar Que isso? Eu acho que é helicóptero Peraí, não faz sentido O tubarão é gigantesco Eles são gigantescos, certo? Por que que o tubarão é proporcionalmente no tamanho dele? Olha o tamanho É maior que eles É, véi É um tubarão Titanic Olha o Hulk Nossa, é animação nível Capitão América Capitão América não Como chama? Vingadores Vingadores Olha lá Olha o Hulk saiu do chat Meu Deus Você deve estar impressionando o Hulk com essa saltada Olha lá, começou o Hulk Ah, acabou Ah, não, pera Tem mais vídeo Calma Continuem, Juiz Nada a ver É outra batalha deles dois Como é que é isso? Não sei Esse aqui é real Mas esse aqui é real? Aquela foi a versão real Vamos ver a versão animada, gente Ainda assim é uma batalha Ah, matou só com o Gris Cada animação, cada vídeo Ele faz um som Ele não fazia Miau Essa animação Ela tá mais engraçada Ele não fazia assim, ó Miau Agora é um leão Que medo Eu ia falar isso Ai, que bonito Ele corre Eu não sabia que ele fazia isso Ah, esse é outro monstro que o Bobo tá falando É o long horse Esse monstro é um cavalo com o pescoço longo Ai, que bizarro O sapato dele parece ser um cluk Olha, protegeu Caramba, o cavalo é bonzinho? Não sei, pra mim ele era um monstro Ou vai ver Não faz sentido É só ele virar de lado Que ele vai entrar na roda Olha a briga Entendeu? Entendi Pera, ele não é tipo Cavalo com o pescoço comprido Ele só é pescoço Só tem pescoço Parece que é o que eu falei Eu entendi, Caroline Obrigado pela sua observação Ha, ha, ha Caroline saiu do chat Mentira, tá no chat ainda E o que é isso que aconteceu aqui, galera? Ele deu um tapa no cachorro Como que eu ia dar um tapa Você não tem mão? Deu uma pistossada Ai, credo Esse som de impedir o osso quebrando Ai, parece que quando você morde um chips, um Doritos Vai com a ligadeira dele, Bás Que dó Deu dó Ele fica sorrindo Tadinho, ele voltou Olha, do nada Do nada, Saren Red Chega no rolê É uma árvore Intrometido O rolê não tem nada a ver com você não Ou cabeça de repolho É fogado com creme de pimenta Eu pensei que era uma árvore Não tem nada a ver não É uma árvore Você vê, esse aí é um monstro também Ai, é pior que mesmo Ali a mãozinha, ó Que monstro é esse aí que eu não conheço? É, deu uma colher Espera, como chama esse monstro? Deu dó Bridgeworm Chama-se monstro Preto Ah, tadinho do gato Mas o Cartu Cat regenera Olha lá, falei Cartu Cat regenera Que isso, que universo de monstros são esses? Então, mas ele não morre Imagina se todos esses existissem Ah, o Cartu Cat, mas ele é um gato E gato tem sete vidas Não, mas não é por causa disso não Eu li, não você sabia a história do Cartu Cat E ele regenera igual desenho Pudia a cabeça dele regenera, ele regenera Ele é imortal Não, ele é imortal Não, ele é imortal Cadê o cavalinho? Oh, tadinho do cavalinho Ele era do bom Ele era do bonzinho Do benzinho Morreu mesmo o cavalinho Esse monstro não sabe fazer nada Sabe abrir a boca Ai, credo Ele comia Ai, que da hora Acho que o Cartu Cat ganha Acho que o Cartu Cat ganha Ele ganha porque ele é imortal Sai reageando muito Acho que o Cartu Cat ganha Ganhou Ganhou Fatality O bração dele Ah, não vale Porque o Cartu Cat, na teoria Ele foi o primeiro derrotado Porque ele perdeu a cabeça Só que ele regenera Então não sabe nem brincar Ele saiu andando mal sério Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Mano, como assim, tio? O Cartu Cat então é o ser mais poderoso De toda a Terra Se ele existisse Nada é chutando, chega perto Cartu Cat vai chegar chutando Já foi melhor Já foi melhor Mas enfim Me mandem mais vídeos Desses caras Desses monstros Que vocês querem Que eu assista E veja nessa minha vida Eu espero muito Que você tenha gostado desse vídeo Obrigado Vem até aqui Volte sempre Falou Tchau Agora um é tos Muito long horse É tos O que é isso? Minha pescoceta Não, o que é isso? Não, o que é isso? Não é assim não Como que é? É assim ó Vaza Vaza Tchau 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 Tchau